E vamos para a palestra da OneTrust com o tema gestão de programas ESG. E para esta apresentação, nós convidamos o engenheiro de vendas sênior da OneTrust, Daniel Pinto. Olá Daniel, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Muito bem, graças a Deus, com você também, assim espero. Bacana, vamos lá, então o papo é bom, acaba esticando, mas agora fica a missão aqui para eu conseguir segurar as pontas aqui e continuar no mesmo nível. É isso aí, com certeza, boa apresentação. Bacana, obrigado. Só confirmar que estão podendo ver minha tela? Sim, está no ar. Legal, então boa tarde, pessoal, sou Daniel Pinto, sou engenheiro aqui de vendas na OneTrust, responsável pelo pilar de ESG, por uma das nossas soluções, das soluções do portfólio da OneTrust para ESG. E aí eu vou apresentar aqui um pouco dos conceitos do ESG e principalmente como que ele faz ali a relação com a privacidade de dados e com a parte de segurança também da informação. E aí mostrar um pouquinho aí bem rapidamente o como que a OneTrust pode ajudá-los nessa agenda da gestão do programa ESG. Bem, primeiro eu acho que começar colocando o que seria sustentabilidade, né? Uma palavra que a gente ouve muito, ouve em diversos cenários, em diversos contextos, mas basicamente sustentabilidade é basicamente você contabilizar as ações e os impactos das decisões que você tem hoje nos recursos de amanhã, né? Então isso não só relacionar e você vê que sustentabilidade não está falando de ambiente, não está falando de descarte de lixo, não está falando de governança. Sustentabilidade é um termo super abrangente aonde a gente vai trabalhar em cima dele. E quando a gente expande, então, sustentabilidade para um programa de ESG, e aí ESG a gente lembrando que o E vem de environmental ou ambiental, o ESG de social, todas as ações sociais que as empresas realizam, e também a parte de governança, onde a gente vai trabalhar bastante também a parte de privacidade, mas dentre todos esses pilares do ESG, a gente sempre também vai trabalhar com segurança da informação e privacidade. E o principal objetivo é que todos os envolvidos consigam aprender e ouvir sobre os problemas, né? E entre os três pilares, que você consiga ainda operacionalizar os seus programas. O ESG vem principalmente para organizar iniciativas que eram dispersas dentro da empresa. Então você tinha a área de RH trabalhando com algumas iniciativas que podem estar ali em social e governança, você tinha ali a área de auditoria trabalhando com outras iniciativas, a diretoria trabalhando com outras iniciativas. O ESG vem para compilar, organizar e juntar tudo isso de maneira que siga para um caminho único, e aí principalmente você conseguir capitalizar em cima dessas iniciativas dispersas. A partir do momento que eu junto tudo isso, empacoto e apresento para o mercado todas essas iniciativas, eu estou capitalizando. Lógico que o objetivo do ESG é que você consiga ter uma empresa e um mundo mais sustentável, mas no final do dia, tudo isso você vai precisar reportar e você vai precisar publicar isso para o mercado ou para os interessados, para o seu cliente, para o seu governo, mas que você consiga capitalizar isso e trazer em retorno de volta para a empresa. E claro, definindo toda a governança nesse processo, não adianta só eu falar que eu faço, eu tenho que ter a governança para eu também ter todas as evidências e todos os objetivos bem definidos ali. E como que um bom programa se parece? Então a gente fala muito de ESG, mas o que é o bom ESG ou o que é só o greenwashing, que seria um termo que está aparecendo aí atrelado ao ESG, que são aqueles que só falam o que faz, mas na verdade lá no fundo só quer mesmo aparecer em cima do termo ESG. Então aqui o que é mais importante é que todo o seu programa ESG esteja efetivamente incrustado na estratégia e nos objetivos principais da empresa, para que ele sim seja uma parte importante na performance da empresa, na performance corporativa da sua empresa. E não que seja somente uma atividade isolada, que seja só uma atividade de marketing, mas sim que ele faça parte do core da empresa. O outro ponto importante é que a grande diretoria, o board, os C-Levels, eles realmente estejam responsáveis por esse programa. E não somente ser o cara que assina o relatório no final ou que faz a palestra no final, mas que realmente eles estejam encabeçando e sejam fluentes no assunto, fluentes nas estratégias e não só eles, como todo o nível da corporação, desde o estagiar que foi contratado ontem até o próprio CEO da empresa, todos estejam no mesmo barco e contribuam para o sucesso. E aí o importante é o reconhecimento do programa. Ele vem efetivamente da transparência, da maneira como você consegue publicar todo o seu programa, da boa gestão dos riscos, porque ninguém imagina que eu vou trabalhar com SG, então significa que minha empresa está perfeita, tudo está certo. Não, o SG é o caminho. E aí nesse caminho você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar pontos de melhora, você vai encontrar riscos. Então você conseguir gerenciar e transformar esses riscos em plano de ação para a sua empresa e para o seu programa vai também trazer aí todo o seu reconhecimento. E claro, quando a gente fala de mudar paradigmas, principalmente ambientais, sociais, a gente vai sempre falar também de inovação. Eu vou ter que mudar a maneira como eu fazia as coisas tradicionalmente em qualquer um dos pilares, nos pontos do meu programa de sustentabilidade e para isso eu vou ter que sempre trazer inovação. seja eu mudar a frota de transporte da minha empresa por uma frota que tenha biocombustível ou que seja elétrica ou que seja autônoma. Toda essa inovação vai ser dirigida sempre por um programa ESG. E aí aqui eu vou trazer basicamente para a gente poder entender como que o mercado e que o mundo vê o programa em si e não o SG. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos do modelo global da Nações Unidas sobre uma jornada ESG. Então o primeiro ponto é você conseguir identificar, olhar para dentro de casa e saber onde que estão os seus riscos, onde que estão os seus problemas para você poder então aí, a partir daí, definir os seus objetivos, saber qual que é o seu plano de ação, qual que é o caminho a ser seguido, quais serão as estratégias. E aí a partir daí então eu começar a colocar a mão na massa efetivamente, começar a mudar os processos, mudar a maneira como a minha empresa trabalha e implementar todas essas estratégias. E com elas implementadas, então eu passo a medir, a coletar todos esses dados para eu medir, comparar no período histórico, comparar com outras empresas, comparar com benchmarks de mercado. E aí a partir disso eu coletar todas essas informações, compilá-las e eu poder então comunicar. E o que é importante quando a gente fala de comunicar no programa ESG é que existem vários vieses ou vários caminhos da comunicação. Seja uma comunicação oficial para um investidor da sua empresa ou um fundo de investimento da sua empresa e ele vai ter um nível de detalhamento específico, seja uma comunicação, por exemplo, para a Bolsa de Valores ou para um grupo que não está relacionado diretamente com a gestão da sua empresa e você vai ter um outro nível de comunicação, ou seja, para os seus clientes em redes sociais e você vai ter uma comunicação muito mais simples e objetiva a ser feita. Então você também, de todas essas informações coletadas, você ainda vai ter que sair com elas de várias maneiras e, claro, no final é manter o compromisso da empresa. Você fazer isso, não fazer uma vez para publicar, mas ter o compromisso realmente de mudar e se adequar cada vez mais ao que o mundo, ao que os governos, ao que o seu cliente espera da sua empresa em termos de sustentabilidade, em termos dos pilares de ESG. E aí aqui eu trouxe só algumas das métricas principais, quais são os itens, quando a gente fala de ESG, o que é que a gente vai medir e esses são os mais básicos, mas a gente consegue aqui abrir um pouco a cabeça e pensar em outros também. Então quando eu falo de ambiental e sustentabilidade, eu vou falar ali toda a parte de emissão de gases, é a parte que mais impacta o mundo hoje em dia, a gente acabou de ter a COP26 e tudo mais, e é o tema que impacta mais. A parte de energia renovável, a gente está com crise hídrica aqui no Brasil, então empresas que já pensaram nisso têm uma vantagem competitiva, então consegui trazer, e aí vai até o uso da terra e ecologia, principalmente no mercado agro, consumo de água, que vai indústria, indústria química, mas vai a qualquer empresa, gestão de resíduos. Mas quando a gente está falando aqui de ambiental, lógico que tem as ações que a gente vai executar, mas se a gente for trazer aqui para o tema do nosso fórum hoje de segurança, de privacidade, lembra que todas essas ações eu estou registrando, eu tenho muita informação sendo coletada a respeito disso, e eu preciso, antes de eu comunicar, eu garantir toda a segurança dessa informação, toda a segurança desse processo, dessas trocas de dados, por quê? Lembrando, o meu programa ESG não nasce perfeito, ele serve para eu identificar os meus problemas, identificar onde eu preciso melhorar. Se vaza uma informação, por exemplo, que a minha gestão de ruídos está muito ruim, que eu estou fazendo algo muito ruim, isso daí se vazar, vai ser um impacto negativo gigantesco para a empresa. Então, por cima de todas essas métricas, a gente sempre vai falar de governança, de segurança da informação, de privacidade, principalmente quando a gente estiver falando na parte social. Então, a responsabilidade social e corporativa, que a gente vai ver no termo aí, CSR, que vai estar em todos os temas, mas que basicamente é o pilar de social, aqui eu estou falando muito de privacidade de dados, de segurança de informação, porque eu estou falando de diversidade, equiparação salarial, níveis de salário, segurança do trabalho. Então, é tudo como a minha empresa impacta a vida dos meus colaboradores, e não só internamente, mas do meu entorno, da comunidade ao meu entorno, e do mundo em si. E aqui, a gente trazendo segurança de novo, imagina que eu tenha um programa de trabalho social com comunidades carentes, e ali eu tenho todo o cadastro e as informações a respeito das crianças que estão sendo atendidas. Imagina quanta informação sensível eu não tenho, isso é altamente impactado pela LDPD, e isso eu vou precisar de muita segurança. Então, o tema está sempre relacionado, SG é a base de uma empresa melhor para o futuro. Então, tudo que eu tiver em empresa vai estar aqui. E no final aqui, governança, que eu acho que ele nem deveria ser um pilar, deveria estar embaixo de tudo isso, porque para tudo eu tenho que governar, eu vou trabalhar com privacidade, com quais são as propostas de governança da minha empresa, então toda a parte ética, o engajamento, como que eu trato os meus problemas, e tudo isso aí eu vou juntar, e são as métricas básicas, e com isso eu vou ter que reportar depois quais são as ações que eu tomei, e isso vai montar o meu plano de ação. Então, por isso que a gente fala que é um programa, e não um projeto de sustentabilidade, e sim um programa de SG, porque ele vai seguir aí com a empresa pela vida toda. E aí, trazendo então um pouco aqui para a OneTrust, como que a OneTrust pode apoiar a sua empresa no programa SG, como a gente viu aqui, a gente está falando de muita informação, de muito processo, de muitas iniciativas, então a nossa plataforma, ela vira uma ferramenta de trabalho para poder organizar todo esse conjunto de informações e iniciativas, trabalhando desde o planejamento do seu programa, toda a coleta de dados, a medição, fazer aquelas N comunicações que eu falei, e fazer todo o acompanhamento. E aí a gente tem toda a nossa plataforma separada em alguns sub-módulos, então toda a parte da gestão do programa. Uma parte bem interessante, que é como que também eu trato o meu programa SG com os meus terceiros, não adianta eu ser uma empresa limpa, e eu contratar uma outra empresa que não tem a menor responsabilidade ambiental, que não tem a menor responsabilidade social, eu sou um fabricante e eu contrato uma outra empresa, ela tem trabalho escravo, trabalho infantil, isso não adianta nada, eu sou corresponsável. Então você também conseguir fazer a avaliação e a gestão dos seus fornecedores, da mesma maneira como a gente tem em privacidade, que a gente tem em segurança da informação, a gente também tem no programa SG. Nós temos também, dentro do nosso programa de Data Guidance, que é aí uma base jurídica mantida por mais de 40 especialistas da OneTrust, a gente também tem o SG e SDIQ, onde você consegue coletar informações globais a respeito de SG, a respeito dos frameworks, e por fim aí também a nossa ferramenta de reporting, de sustentabilidade e reporting, onde você consegue então fazer todas essas comunicações. E aí dentro então, todo o objetivo da plataforma, o primeiro foco, te apoiar em toda a coleta dos dados, então que você tenha uma plataforma única, um ponto único de verdade, para coletar todas essas informações, baseado aí nos frameworks de mercado, que eu já vou falar rapidinho a respeito, ou em frameworks, nos questionários que você quiser trabalhar, também como que você gerencia e responde aos riscos, então a partir do momento que eu coletei as informações, eu identifiquei quais são os meus gaps, quais são os meus riscos, e como que vai ser o meu plano de ação para trabalhar, e no final fazer toda essa medição, a medição histórica, e principalmente a comunicação do meu programa. E aqui eu trouxe rapidamente um slide, só para mostrar que a plataforma, a gente não tirou da cabeça, a OneTrust não inventou todo o conceito de como trabalhar com a SG, mas sim ela se baseia em frameworks e SG globais, que a OneTrust licenciou, como por exemplo, do World Economic Forum, ou o mais utilizado no mundo, que é o GRI, o GRI, então esses frameworks já estão alimentados na plataforma, são licenciados para uso pela OneTrust, e aí com o cliente, quando utiliza a nossa plataforma, ele já tem todo esse conhecimento, e todos esses modelos, e esse padrão disponíveis. Então só para finalizar aqui, antes que eu possa passar para as perguntas e respostas, só um pouco de quem que é a OneTrust, então a OneTrust é uma empresa de altíssimo crescimento, uma empresa americana, com sede tanto em Atlanta, quanto em Londres, que teve um crescimento absurdo, de 48 mil por cento nos últimos três anos, mais 150 patentes, já temos hoje uma valorização de 5 bilhões, então a gente é uma startup ainda, mas uma startup de 5 bilhões de dólares, com mais de 10 mil clientes, já somos mais de 550 clientes só no Brasil, a gente tem hoje 40% de todo o nosso investimento, de toda a nossa receita, reinvestido em pesquisa e desenvolvimento, e hoje a gente tem 40% do mercado global de privacidade de dados, e isso não é o Daniel falando, tem os reports dos analistas, e estamos aí também pioneirando a parte do programa ESG, de como apoiar as companhias. E aí, dentre só, bem rapidamente aqui, dentre toda a nossa plataforma, a gente tem essa apresentação, a gente chama do pavão, da OneTrust, então além de toda a oferta ESG, a gente ainda tem uma série de pilares de produtos, para tratar toda a sua parte de privacidade, de éticas, GRC, governança, risco e compliance, governança de dados, de fornecedores, uma base de fornecedores, e tudo isso aí suportado pelo nosso time de especialistas, que eu falei, mais de 40 especialistas globais, que é o nosso OneTrust Data Guidance, e essa é, dentre toda a plataforma, todo o portfólio da OneTrust, totalmente conectado, a gente tem aqui então, a parte da gestão do programa ESG, como um adicional aí, de dentro da plataforma. Bacana? Isso é o que eu tinha para apresentar, até para poder aproveitar o tempo aqui, se tiver alguma pergunta agora... O que eu tinha para apresentar, 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 Obrigado.